E aqui também estamos terminando com uma chapa de bolo com o Zerbim e essa bela exposição que ele nos trouxe. E Zerbim, então, passou um longo tempo se dedicando a essa figuração exuberante, com um traumatismo muito forte. E mesmo quando ele utiliza outros cortes, outros vídeos no vídeo, ele tem o viés, digamos, transversal, que seja ainda a questão da pintura como o foco principal da obra. Então, nessa exposição que se chama do livro, me parece que as coisas começaram mais logicamente, no vídeo, começaram a aparecer efeitos que são esses quadradinhos que vocês estão vendo no vídeo, que, na verdade, são defeitos tecnológicos. Criaram uma outra imagem sobre a imagem, mas criaram um outro plano que estava criando um estúdio na linearidade, na normalidade do filme, mas que, ao mesmo tempo, trouxeram para ele, para nós, para os espectadores, uma formação nova. Continuo achando que eu sou um urbanista, apesar de a figura que desaparecia, a relação de um urbanista com a época que está vivendo, a ideia é que tudo é presente até hoje. E você perguntou como que isso, a variação de trabalhar com a figuração ou com a distração, acho que faz parte dessa maneira de ver o trabalho e o mundo. Você tem muita importância ao acaso, ao que acontece no ateliê, mesmo nas estruturas figurativas, e, por isso, eu fico no ateliê esperando esse momento, um momento que eu fico pensando o tempo inteiro no que eu vou fazer, mas eu sei que são só em alguns momentos raros que o acaso participa da obra e as coisas acontecem com mais força. No fundo, eu acho que eu estou querendo, tentando construir um pensamento. E aí isso me dá liberdade para usar o que for necessário. E talvez essa seja realmente uma característica, como você falou, da arte contemporânea. Mas o assunto da pintura sempre me interessou, e eu comecei fazendo representações, fazia a panela, que era a representação da paisagem, eu gostava muito de fazer isso. Os cultores que faziam isso estavam diretamente ligados à representação da natureza, que era o país, que era o Brasil, que tinha a história. Uns quadradinhos me lembrou uma relação de fotografia com pintura, que é aquela escala de boa que a gente coloca quando fotografa pintura. E essa coisa do ruído trazia uma coisa estrutural. No vídeo, veio o pixel, que é a estrutura da imagem ali, que de repente no defeito aparece. E aqui, de certa maneira, também uma relação histórica com a coisa do fotografar, o registro da pintura. E aqui você chega nos mundurinhos, eu falei, é, o cara tá nessa relação foto, pintura... Ah, eu tava vendo essas relações entre as imagens, e tentando, de alguma maneira, criar um pensamento sobre aquilo. Então, de lá pra cá, eu fiquei totalmente construído por essa ideia de fazerem relações entre as coisas. E aí, acho que entra a história do cronista, das influências, e acho que é isso. Agora, curioso, naquela pintura ali, eu tava pensando que a única coisa fixa ali, são, você me apresentou os quadradinhos do fruto da casa, né? E parece que aquela é a pintura do vídeo, né? Que as coisas são repetidas. As primeiras pessoas que eu mostrei, aquela pintura, as pessoas estavam totalmente desconcertadas, não sabiam o que achar direito, porque ele é realmente um livro, ele não tem livro nenhum, não tem... São uns quadradinhos na frente da terra, sabe? Foi engraçado. Agora aqui é mais fácil, tem... Faz uma explicação pra ela, né? A própria exposição explica, como você falou, vai ter uma relação entre as imagens, fica mais fácil. É... Porque é um cotidiano das pessoas que estão totalmente empenhados com tecnologia, né? Então, é uma conversa de pintura, fotografia e pixels, são três tempos, né? Que é... É tudo a última coisa que a gente tá vendo. E aí, botar a cadeira, você cria uma situação que a pessoa pudesse se ver refletida e, ao mesmo tempo, ser uma figura sentada, né? Se ver... É o que eu tava falando da tradição da pintura, é como se não tivesse... Se não tivesse o permiso da história da pintura, sabe? Se fosse, sei lá, você entra no prato e vê aquelas pinturas maravilhosas, se não tivesse a figura nenhuma, se não tivesse a película, o permiso da história ali, e, ao mesmo tempo, fosse uma coisa clássica. É isso. É isso. É isso.